Vamos continuar então a comissão da lista de exercícios que contempla o assunto velocidade média. Vamos para o exercício. Diz assim, um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Então a velocidade que o seu objeto tem é 72 km a cada 1 hora. Aí ele continua e fala o seguinte, em 1 hora e 10 minutos ele percorre em quilômetros uma distância d. Com essa velocidade ele vai andar por um tempo, que eu vou chamar de Δt, de 1 hora e 10 minutos. Então ele vai perguntar para você, qual é a distância que ele vai percorrer? A distância é 80S. Bom, em sala de aula nós mencionamos que a velocidade tem como fórmula a velocidade média ou também a velocidade quando o movimento mantém a velocidade constante. Então ele se calcula da seguinte maneira, Δs sobre Δt. O momento da velocidade nós sabemos, vale 72 km a cada hora. O espaço que eu quero saber é o Δs, isso eu não sei. Porém o tempo, eu tenho que ter o tempo tudo em horas. Por quê? Porque a velocidade marca do quanto eu ando a cada hora. Então o tempo, ele também deve estar neste modelo. Que modelo? Deve estar em horas. E quando eu olho para o valor que ele me deu, ele me deu uma hora, ok, passou uma hora. Está na idade correta. Também passaram-se mais 10 minutos. E 3 minutos vão estar na unidade que eu preciso. Eu preciso ter que unidade aqui? em horas. O tempo não pode estar em minutos, não pode estar em segundos, tem que estar somente em horas. Então para ficar completo, eu vou pegar este 10 minutos aqui e transformar ele para o valor em horas. E como que eu posso fazer? Vou colocar aqui, do lado, para que você veja. Uma hora tem 60 minutos. 10 minutos vão ter quantas horas? X. Não sei. X. Bom, multiplicando o cruzado, ficaria 60X sendo igual a 10 vezes 1, 10. Como eu quero este X que representa o valor de 10 minutos em horas, ficaria esse X vai ser igual a 10 dividido por 60. Esse 0 da parte de cima com esse 0 da parte de baixo eu posso simplificar. Na forma de fração, 10 minutos é a mesma coisa que 1 sexto de hora. Então o que nós temos? nós sabemos que passaram 1 hora inteira aqui, mas também passaram 10 minutos. E 10 minutos, quando convertido para a hora, representa 1 sexto de hora. Se nós formos somar esses dois valores, porque passaram-se 1 hora, mais esses 10 minutos. Se você for somar isso, nós vamos fazer isso na forma de fração. Isso aqui daria 6 sobre 7. Então, 1 hora e 10 minutos é a mesma coisa que 7 sexto de uma hora. Então agora, eu começo a colocar. O tempo eu começo a colocar em duas unidades medidas. Tem que ser em uma só. E qual unidade? Em horas. Então, esses 10 minutos eu transformei pela hora. Toda essa conta aqui foi transformar 10 minutos para uma, para horas. Então, 10 minutos tem 1 sexto de hora. Quando eu passo 1 hora mais os 10 minutos, trabalhei na forma de fração e achei que 1 hora e 10 minutos é a mesma coisa que 7 sobre 6. Então, agora o tempo eu estou dando mais. 7 sexto de horas. O que nós vamos fazer? Agora só vamos multiplicar cruzado. O de baixo, o de cima. O de baixo, o de cima. O de baixo, o de cima. Então, ficaria 1 vezes beta S, o de baixo beta S. Então, ficaria 72 vezes 7 sobre 6. Bom, dá para a gente simplificar essa conta. 6 e 72 também divide por 6. Vai para simplificar por 6. 6 dividido por 6 deu 1. 72 dividido por 6 sobra 12. Então, essa nossa modificação ficou 12 vezes 7, 80 deu 4. 1 vezes 1, 1. Então, o espaço que ele deu em quilômetros, deu 4. 84 dividido por 1, que é a mesma coisa que 84. Nós estamos trabalhando com a que unidade dividida por espaço? Nós estamos trabalhando em quilômetros. Então, a distância que ele percorre quando ele anda 1 hora mais 10 minutos é, a letra D, 84 quilômetros. Espero que você tenha entendido e na próxima aula estaremos corrigindo os demais exercícios.